Regina Cazé, mamãe não botou brilho labial não, botou mamãe, 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 mamãe não faz esse bico não, não faz, oi, tá rindo da senhora viu, mamãe não faz, oi, vai pra onde? Ei, ela com o batom, corre a largura dos lábios, venha pra ela passar na pão, ô prima, deixa ela quieta, vamos, deixa ela quieta, prima, deixa de graça com mamãe, lábios grossos, lábios finos, né, devagar, que doido, você é 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 doido, É o que, né, é boca, né, rapinha, boca grande, agora é que ficou mesmo, meu Deus, vai desinchar, não vai a boca de mamãe, Sabe o que, isso é fogo também, sabe? Cadê? 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 Ô prima! Olha o dela que não tá, olha, olha o dela que não tá, olha a cama de bonita, só tenho esse, só tenho esse, tava demorando, ei, e fez o que com o dinheiro? Gastei. Então, ótimo, né, minha linda? Tem que fazer o que? Se eu não faço isso, eu não vou receber a boca dela, mas não me dá bolsa, que vai fazer? Que bolsa ela tem que fazer? É, não, é a... Não, não, o que faz? Esse doido. Aposentadoria? Se eu não fizer, eu não ganho mais, eu botei ele no freio lá. Auxílio? Não. Bolsa Família? É o que? É, como eu não... Hein, Bicão? Que bolsa você... Essa pessoa aqui tem... Décimo terceiro? Que bolsa, menina. Não, você tá aí, senão. É, como se fosse um recadratamento do cartão. É assim, tá? Prima, vai botar um óculos. Prima, prima. Oh, ha. Ficou parecendo o Mizorão. O Mizorão. Cadê? Você vai pedir a boca dele. Prima, vai botar um óculos. Prima, prima. Oh, ha. Ficou parecendo o Mizorão. O Mizorão. Cadê? Você vai pedir a boca dele. Ei, deixei meio bagunçadão, entendeu? Pega... Uma vaidosa que é a porra, velho. Olha. Ela fica se arrumando o dia todinho, velho. Olha, eu dando piscio. Olha, eu... Essa torneira quebrada. Olha, olha. Você viu? Como é que paquera, mãe? Como é? Meu, tá cuspindo. O nome do negócio é prova de vida. Existe isso, é? O governo faz isso, é? Pra saber se a pessoa tá viva depois de 70, é? É, não sabia não. E ganha dinheiro, é? Tá assistindo o que aí? Tá vindo, mãe. Viciada, menina.